Oi gente, eu sou o Fábio de San e está começando mais um vídeo aqui no canal. Então se você quer assistir, se prepara e... Que tema é esse? Esse aqui é o... Eu vou mostrar para a leção primeiro, porque está um pouco mais alto. Pronto. O vídeo de hoje é um desafio muito bom, que é um vídeo assim, lindo, que... Ó, foi um vídeo criado no início de 2020, que foi um desafio de um papel higiênico. E aqui no canal do Fábio de San, claro, vai ter esse vídeo. Então vem aqui, eu vou explicar para vocês como é direitinho. Aqui nós temos dois rolos de papel higiênico e lá a gente tem dois copos de catálogo com água mineral. O desafio é o seguinte, a gente vai estar aqui, vamos estar ali um lado eu e outro lado o convidado. Que é o que eu vou contar para vocês daqui a pouco quem é. Vamos ficar assim, ó, puxando até chegar aqui sem derrubar o copo. Mas claro, vai ter um com o copo cheio, outro com o copo vazio. Vai ser um com as temáticas aí. Bom, e quem vai participar desafio comigo é o meu irmão Isaac Emanuel, que está ali. Não precisa derrubar o copo. Bom, gente, então assim, vamos começar com o desafio. E coloca aqui nos comentários quem você acha que vai vencer. Se é o Tim Fábio ou o Tim Isaac. Coloca em todos os comentários, tá? Bom, então vamos agora começar com esse vídeo. A primeira rodada é puxar sem derrubar o copo. Que está com água. Chegando aqui, acho que pode beber. Então vamos agora para o desafio. Vamos lá, Isaac, começando com você, primeiro desafio. Vamos lá, você é lá da ponta. Não, você fica aqui e vai ter que puxar, calma. Tenta não derrubar o copo. Puxa aí. Devagar para não derrubar. Esse é o vídeo que tem mais erros no canal do Somal. Olha quem está aqui, João. Vai lá, Isaac, quero ver se você vai conseguir. Não, não vai lá, você tem que enrolar. Vai, tem que enrolar. Vai enrolar? Sim, vai enrolando. Sem hora que o copo caia. É, é. Espere que o copo caia. É, é. É, é, é. Não, tem que deixar o pé gênico aqui, Isaac. Tem que deixar o pé gênico na mesa. Sim. Ih, espero que o copo caia. Tem que cair o copo, vai. Aí no final, Isaac, ah não, Isaac vai ganhar? Será que Isaac vai ganhar no mesmo desafio? Espero que não. Ah, não. Não, não vale puxar tudo, tem que enrolar. Ah, conseguiu. Pode beber água. Ah, eu ganhei. Ah, gente, que raiva, que raiva, que raiva. Bom, galera, vocês viram que eu não consegui, agora é minha vez. Vamos ver se eu vou conseguir acertar esse negócio, espero que sim. Vamos ver se eu não vou derrubar. Vamos embora lá, gente. Meu Deus, é difícil. E sabe como tá lá? Sabe o que? Ó, eu disse assim, o Samuel disse de chutar, né, tomar e copo caia. E aí eu disse, boa sorte pra ele. Tem que ele disse que pode ir, né, perder. Se entorar, vai pra você. Já era. Não. Vai derramar água aí, não, mas eu tô falando. Vai, vem. Bandeiro. Sim. Não, não. Parou aí, Lula. Vamos começar rápido, que eu acho que tá vai. Bom, é aqui, gente. Já começou a procurar aqui. Ai, caiu. Não caiu. Não pode entorar. Vai conseguir. Igual eu. Aê, conseguiu. Então, até agora ficou empatado. Vamos agora pra segunda rodada. Vai fazer pausa? Sim. Vamos lá, a segunda rodada. Essa aqui vai ser o seguinte. O que que tem lá? Dois copos de alumínio que estão cheios de água, ó. Vai lá, Isaac. Boa sorte. Eita, quem aqui tá torando. Não vale. Tem que puxar pra lá. Tem que ficar enrolando por aí. Vamos ver se você vai conseguir. Johnny, você tá... Você acha que ele vai ganhar, João? Sinceramente, é... Amado, eu tô vendo que não. Não vai dar, não. Será que ele vai torar ali? É isso que eu tô vendo, cara. Eita, espero que... Não sei, né? Não, não tá tudo, não. Ele tá conseguindo. Pois é, ele tá conseguindo. É. Eita, tá rasguindo. Olha aqui, tá rasgando. Consegui! Conseguiu. Conseguiu. Bom, Isaac, então tá dois a um. E agora é minha vez. Vamos ver se eu também vou conseguir, né? Que é o meu... Não sei. Vamos lá, minha vez. Galera, essa aqui é a última rodada. Então é assim, gente. Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir. Até agora tá dois a um. E também deixa eu dar muito like nesse vídeo. E também se inscreve no canal, que é super importante a sua inscrição, tá? E quem tá mostrando em mim, eu acho que tá tendo uma boa ideia, porque... Coloca nos comentários se é o tio Phelps ou o tio Isaac. Então vamos lá, minha vez. Se vocês querem a parte dois com quem, com o Jean-Carlo que está aí gravando. Ok. Ô, Samuel, pode ser nas três. Não, não sei. Vamos lá, Coralha, minha vez. Eu posso colocar o teclado. Vamos lá. Ah, você não vai não. Você lembra que você disse que não vai? Não, mas eu posso ir puxando. O que vale é que não posso deixar com o cabelo. Perdeu. Forou. Zach wins. Ah, não, não, gente. Olha só. Forou, forou. Mas perdeu. Ah, lembrando, gente. Se juntar para a gente, eles são novos, tá? Estão todos guardados ali dentro. E a gente não tá sendo usado, certo? Eu consigo citar sem passo. Porque também o problema é que poder fazer assim, ó. Do nada, pá, rasgado, entendeu? É. Bom, infelizmente eu perdi nessa segunda rodada. Mas é isso aí. Gostou desse desafio? Deixa muito like. Escreva o meu canal aqui pra todo mundo assistir, tá? Que é a parte dois. Que eu já sei quem não vai assistir. Oi. Deixe esse like, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.